Dia de visitar o preso Gente, dessa vez eu vou levar duas tapas de frios Que o meu marido não quer comida Vou levar aqui o pote de salada Lá eles deixam entrar assim no saquinho Pra não murchar a salada Então amanhã eu coloco aqui dentro Fiz aqui um pote de mousse de maracujá E irei colocar essas duas barras aqui Gente, vou fazer uma marmitinha pro meu marido bem rápido Que ele pediu pra levar pro serviço dele Já botei pra fritar, botei um pouquinho só de sal Tá gente, mistura tudo Coloquei três alhos, só pra dar um gostinho, sabe, no alho Aí eu coloquei na marmitinha dele Né, e botei também arroz integral Que é bom pra saúde, gente Bem melhor do que aquele outro O integral é melhor, tá, caracolos Fica uma delícia A salada eu optei por babosa, vocês conhecem? Aí pessoal, o ajudante aqui brocou hoje no concreto Agora o cara vai almoçar, o que a caminhada dele faz, bicho? Com o cara Rapaz, não acredito nisso não, velho Já que eu não presto, faça a sua comida você mesmo Com muito amor e sua esposa É, esse é o valor do trabalhador É isso aí, ó Isso que tem pra comer Feijão e arroz cru e o ovo nem com... É, esse é o valor do trabalhador O valor do trabalhador